E a outra parte da apresentação é Pranendria. Uma coisa desse livro Ideio-Ideologia que é um livro que a gente precisa ler muitas vezes e cada vez que eu leio eu entendo um pouco diferente. E provavelmente daqui a uns anos, quando eu ler de novo, eu vou entender de um jeito diferente. Porque realmente a escolha das palavras de um modo como é escrito é muito profundo e dá lugar a várias interpretações. Bem, então vamos falar desse Pranendria. A primeira coisa, falamos de Prana. Prana seria essa energia que é criada dessa interação das forças centrípetas e centrífugas numa estrutura. Então se a estrutura está sob pressão, quando está exercendo pressão tem forças que estão apontando para o interior. Então essas são as forças centrípetas. Mas ao mesmo tempo, porque tem essa pressão, tem forças também apontando para o exterior, forças centrífugas. E essa pressão continua. Essas, digamos, essas forças que são criadas, esse conjunto de forças é a Prana. O que acontece é que, para que a estrutura continue mantendo a sua, digamos, solidariedade estrutural, precisa que a resultante seja em direção interior, porque se a resultante é em direção exterior, a estrutura se desintegra. Então, quando a resultante é em direção interior, então é criado esse Prana. Prana, veja que tem aqui, se escreve diferentemente, aqui seria Prana e aqui é Prana com Pranaha, podemos dizer. Bem, essa energia vital que mantém a estrutura, esse Prana, na verdade, é, digamos, o fator aéreo, fator aéreo, que mantém a estrutura na forma de dez vaios, 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 vaio é fator aéreo. Então, são vários tipos de expressão do fator aéreo, aqui, cinco internos e cinco externos. E vamos analisando a estrutura humana, essa energia vital que mantém a nossa estrutura, como o movimento dessa energia vital no nosso corpo, internamente, tem o Prana, que funciona do umbigo até a garganta. Apana, que é do umbigo para baixo, Samana, que é na região do umbigo, que mantém o equilíbrio entre Prana e Apana, esse Samana. E depois tem Udana, que é na garganta, e Viana, que é em todo o corpo. Agora, pensamos, esse Prana, que funciona do umbigo até a garganta, vai controlar todos esses órgãos, que seja pulmão, coração, tudo vem controlado desse Prana. Então, se a gente tem problema de coração, problema de pulmão, está relacionado com essa energia vital que está circulando nessa área. Já o Apana, que é abaixo do umbigo, é relacionado com os órgãos de excreção e de absorção dos alimentos. Então, se a gente tem um problema nessa parte do corpo, é relacionado a esse Apana. O Samana é que mantém o equilíbrio, de modo que a gente tem suficiente energia vital na parte superior e na parte inferior do corpo. Por exemplo, se o corpo está doente, por exemplo, se a gente tem um problema de intestino, tipo uma diarreia. Na diarreia, se você tem essa tendência de eliminar, isso é feito pelo Apana. Vai dizer que o Apana fica muito ativo, então tem essa tendência de eliminar todo o alimento rapidamente, de jogar tudo fora. Se a gente trabalhar, por exemplo, na região do umbigo, que mantém o equilíbrio, porque tem uma energia vital no nosso corpo. Se mais dessa energia vital vai para uma parte do corpo, nesse caso, por Apana, vai faltar na parte superior. Aí é um desequilíbrio. Por isso que, por exemplo, quando a gente faz Asanas, vamos fazer tipo o Pavão. Pavão, quando a gente põe na posição, está exercendo muita pressão na área do umbigo. O que a gente está fazendo? A gente está reforçando esse Samana. Reforçando Samana, a gente vai conseguir equilibrar a relação entre Prana e Apana. Depois tem Udana. Udana está funcionando na garganta. Então, qual órgão que vai ser controlado diretamente? Ok, vão ser as cordas vocais. Por isso, por exemplo, no momento em que a gente está falando, usando muito a corda vocal, a gente está transferindo muito da energia vital para essa área. Bem, e Viana está espalhada em todo o corpo. Espalhada em todo o corpo quer dizer que, por exemplo, a circulação de sangue, que é a circulação por todo o corpo, é controlada por esse Viana. Então, manter o equilíbrio desse Prana interno tem um efeito muito grande sobre a nossa saúde. Agora, vamos ver os externos. Externos tem também cinco. Naga, que é relacionado com expansão. Por exemplo, todo movimento que eu faço de expansão, eu estou trabalhando com esse vaio. Mesmo certos mudras, certos asanas, que a gente está fazendo expansão, então está ajudando esse. Tem kurma. Kurma é contração, como meu corpo se contrai. Krikara. Krikara é sonsolúço, ou quando eu estou com sono, isso é uma expressão desse Krikara. Devadatta. Controla fome e sede. Então, é também uma parte da energia vital, está controlando. Se uma pessoa tem muita fome, muita sede, está muito estimulado esse vaio. Se a pessoa não tem apetite, esse vaio está carente. E depois tem Dhananjaya, Dhananjaya relacionado com sono, sonolência. Alguém está sentado na aula, está tipo dormindo. efeito desse Dhananjaya. O que a gente faz? Então, levantar, mover, para circular esse vaio, e não cair no sono. Então, aí temos os dez vaios. Agora, vão tentar entender Pranendria. Pranendria praticamente está relacionado com esses dez vaios e com o ponto de controle. E com o ponto de controle é no coração yogui, ou seja, Anahata Chakra. Então, Anahata Chakra controla o Pranendria, Anahata Chakra controla esses dez vaios. Então, esse é o ponto de controle da energia vital que está circulando no nosso corpo, o Anahata Chakra. Uma coisa do Pranendria é que é pulsativo. Tem contração e expansão, contração e expansão. E tem movimento e pausa. O nome é Pranendria. A gente pensa Prana mais Indria, Pranendria, pensa que seria um órgão, mas na verdade não é um Indria. Ok, nós temos dez Indrias sensoriais e motores, mas o Pranendria, poderíamos dizer, é um número 11. Poderia ser, mas realmente não é um Indria, é um dos fatores, um dos fatores, nesse caso, o fator aéreo. O fator mais sutil, éter. Um pouco mais denso, o fator aéreo. Então, a gente vê que a nossa estrutura é muito dependente desse fator aéreo, que é muito sutil. Mas, claro, que é o fator etéreo que dá origem ao fator aéreo. E se a gente pudesse controlar o fator etéreo, então, teríamos um controle completo sobre o fator aéreo também. Esse Pranendria tem várias funções. E muitas coisas são percebidas pelo Pranendria. Por exemplo, se alguma coisa é dura, ou é macia, se é muito quente ou frio. são percepções que a gente tem por causa do trabalho desse Pranendria. Os índrias, os índrias são os nossos órgãos sensoriais e motores, órgão da visão. No exemplo que nós vimos na última aula, o órgão da visão pode parecer que é aqui no olho, mas, na verdade, a base desse órgão é no cérebro. Então, todos esses órgãos têm a base no cérebro. Qual a função dos índrias? Receber os Tamatras. O que são os Tamatras? São essas partes minúsculas dos Bhutas que são percebidas pelos órgãos. Então, o órgão recebe o Tamatras e, de acordo com o Samskara, vai criar um objeto psíquico que vai ser diferente de uma pessoa para outra. Por exemplo, uma pessoa está vendo uma paisagem. Oh, que bela paisagem! Mas, o objeto psíquico, como vai ser percebido pela pessoa, vai ser diferente da uma outra pessoa. Digamos, duas pessoas podem estar no mesmo lugar, na mesma paisagem e vão perceber de modo diferente, vão ter emoções diferentes porque esse objeto psíquico criado depende do Samskara. Digamos que os Tamatras estão emanando igualmente, mas, como os Samskara são diferentes, os objetos psíquicos das duas pessoas serão diferentes. Então, os Indras ativam, percebem tátuas, ou seria, as emanas, pequenas partículas dos tátuas que são os Tamatras. Enquanto, para a Nendra, na verdade, é a atividade desses dez subfatores do tátuas vai, o que é a fator aéreo. Então, essa é a diferença dos Indras e do Pranendria. Característica do Pranendria. Atividade pulsativa. Movimento e pausa. Efeito. Quando está em pausa o Pranendria, Tita recebe Tamatras. Se o Pranendria está em movimento, Tita vai ter dificuldade de perceber os Tamatras. Um exemplo, se a pessoa está envolvida em uma atividade, digamos, física, muito intensa e termina a atividade e tal, o Pranendria em movimento e pausa muito rapidamente, a atividade pulsativa muito rápida, aquela pessoa vai ter dificuldades de pensar profundamente. Uma outra relação, o Pranendria também tem relacionado com os nervos. Os nervos seguem o fluxo do Pranendria. Quando o Pranendria está em pausa, tranquilo, podem, os nervos transmitem bem os impulsos. quando o Pranendria está em movimento muito rápido, os nervos não têm a mesma capacidade de transmitir. Então, o Pranendria indiretamente ajuda os órgãos. Por exemplo, o órgão da visão, da audição, o olfato, o paladar, o Pranendria ajuda, se o Pranendria está em pausa, ajuda a percepção, tem uma percepção mais completa. Se o Pranendria está em movimento, a percepção é mais difícil. Então, os órgãos têm dificuldade de trabalhar se o Pranendria está em movimento muito rápido. Relacionamos isto com a nossa prática espiritual. Na nossa prática espiritual, nós temos uma lição, que é o Pranayama. E o Pranayama, o que seria? Praticamente, tentar controlar esse movimento e pausa do Pranendria. tentar aumentar a pausa de modo que se a gente consegue chegar naquele momento de pausa, a gente pode mergulhar na consciência e experimentar a camada supramental da mente. Enquanto, se tiver muito movimento no Pranendria, vai ser difícil a concentração, difícil de penetrar profundamente, difícil de experimentar as camadas mais profundas da mente. Então, por isso que o Pranayama é muito importante. Com a prática constante de Pranayama muito regular e tudo, vamos conseguir controlar esse fluxo do Pranendria e assim meditar melhor. Por isso, uma das práticas muito importantes nossas é o Pranayama. Uma outra coisa é que durante o Pranayama tem que ter uma ideação, uma ideação espiritual. Por quê? Porque a ideia que a gente tem na mente no momento do Pranayama a gente está absorvendo mais profundamente. Porque a gente está naquele momento de pausa, então no momento de pausa a ideia que a gente está na nossa mente pode facilmente mudar a forma da Tita e se Tita é transformado em coisa espiritual a mente vai na direção mais profunda. Se no momento do Pranayama não tem essa ideação cósmica o que a gente está fazendo? A gente por exemplo está na mente com uma ideação material com aquela ideação entra no momento de pausa Tita pega aquela forma então se aquela forma é de alguma coisa material a Tita está ficando mais densa em vez de ficar mais sutil na direção do Arham está ficando mais densa se a gente está transformando a nossa mente mais mais densa mais na direção do material naquele caso a prática do Pranayama em vez de estar ajudando vai estar dificultando por isso que no sistema da Nanda Marga a gente começa a fazer Pranayama já na quarta lição porque já trabalham muito na ideação com a primeira lição segunda lição depois a gente vai falar um pouco das glândulas dos chakras trabalhamos nas glândulas nos chakras agora é o momento de trabalhar no Pranendria de modo que a ideia que tiver que a gente tiver vai modificar a chita rapidamente então tem que já ter essa base espiritual antes de fazer Pranayama pessoas que não tem uma base espiritual que são muito ligadas ao material e começam a fazer Pranayama o que acontece é que podem ficar mais densas em vez de mais sutil bem